E profetizo, está curada em nome de Jesus 1, está curada em nome de Jesus 2, está curada em nome de Jesus 3, está curada em nome de Jesus 4, está curada em nome de Jesus 5, está curada em nome de Jesus 6, está curada em nome de Jesus 7. Amém? Abra os olhos. Mexe aí que a senhora vai ver que Deus já operou. Em nome de Jesus. Não está doendo mais. Procura a dor. Não está, pastor. Eu vi a minha filha testemunha que hoje eu não estava aguentando de dor, pastor. Não estava aguentando levantar da cama a madrugada inteira sentindo dor. Tomando de pirona, tomando antifolatório. E agora? Nada, pastor. Nada, pastor. Estou sentindo nada. Bata palmas e dá glória. Levanta a mão direita, igreja. Fala assim comigo. Ele é maravilhoso. Está aqui a filha também subindo e chorando. Vem cá, filha. Fica aqui do lado. Como é que estava a sua mãe? Ela não estava aguentando levantar hoje da cama direita. Eu ajudei ela a levantar. Ela teve muita febre à noite. Eu fiquei quatro horas com ela no hospital ontem e eles falaram que era o chikungunya e eu sabia que não era. Aí eu falei, não mãe, hoje a gente vai na igreja que a gente está fazendo campanha aqui. A gente vai na igreja e se o pastor chamar, você sobe e vai. E saber que ela não está sentindo dor agora é muito bom porque eu vi o sofrimento da minha mãe ontem no hospital. Ai, glória a Deus. Dá um abraço na sua mãe curada. A igreja bate palmas e dá glória.